E aí, chegamos aqui no Parque Boutichomon, muito frio, é um parque muito bonito, a gente vai procurar um solzinho, muito legal. Lá para o meio está congelado, o lago congelado, a ponte maravilhosa, de quem foi a ideia de Jirico de vir num parque num frio desse? De manhã, chegamos em Valfenda, Valfenda, ó, chegamos aqui no alto do Boutichomon, que é um monumento conhecido aqui do parque, olha que legal, muito bonito, pegar um sol aqui, Ah, total, regar total. O que é isso aqui? É um monumento. Isso aí, faz as perguntas que eu estou filmando. Aqui devia ter uma escultura. Aqui o lago, ó, os patinhos estão nadando lá embaixo, lá no fundo a gente vê Montparnasse. Montparnasse. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui lá é o que? Le Sacré-Cœur. É... Montmartre. Montmartre. Amor. Lá no fundo é Montparnasse, que é a região moderna de Paris. Você tirou foto lá, amor? E lá no final, ó. Cadê que eu consegui achar? Por entre esses galhos, tem a Basílica de Sacré-Cœur. Gente, tem que tirar uma foto aqui. Olha esse visual. Ah, não, tira uma. Olha lá, amor. Que lindo. Eu 24. É, ele 24 e eu 23. Ó, entendeu? Conta Brasil. Conta Brasil. A gente nunca viajava. A gente nunca viajava. A filmagem não tá ficando boa, tá muito sol contra. Arrumar um lugar diferente aqui, pra poder fazer uma filmagem melhor. Aqui, ó. Gente, parece cenário de filme, né não? Parece, né? Cenário de filme. Porra, aqui tá... Olha que maneiro que tem ali embaixo. É. É porque a gente não pode passar por ali. Ali tá enfechado, tá interditado. Porque deve rolar de tudo ali, né? Os caras tão limpando. Que legal, né? É... Manutenção... Mas, né? Em? Seis tem dois... Um bairro...